O apresentador Silvio Santos foi sepultado numa cerimônia reservada ontem no cemitério israelita do Butantan, na zona oeste de São Paulo. A cerimônia judaica foi reservada a amigos e familiares, atendendo a um pedido pessoal do Silvio. O sepultamento começou nas primeiras horas da manhã e foi encerrado por volta de nove da manhã. Uma placa foi colocada em frente ao cemitério, explicando a despedida singela e pedindo a compreensão dos fãs do homem do baú. Houve vários pedidos de Silvio Santos, que inclusive era um homem muito supersticioso também, né, Antonelli? A gente acompanhando a programação do SBT, que continuou exibido o desenho, isso deu muito o que falar nas redes sociais também. Tudo pedido dele. Tudo um pedido e que bom que atenderam, né? Eu acho que quando a pessoa faz esse pedido em vida, realmente é o respeito que se mostra. E claro, todas as homenagens muito merecidas, mas o que mais importa é respeitar a vontade dele, ainda que deixou tudo explicadinho em vida. Ele que foi ceptado lá no cemitério israelita do Butantan em São Paulo, ao lado do túmulo do irmão Leonel, que morreu em 1982, numa cerimônia tradicional judaica, né, Carol? E a morte de Silvio mexeu com o mundo dos famosos e as tonalidades políticas também que foram as redes sociais fazer a sua despedida ao homem do baú. Nomes como Celso Portioli, ora cotado como substituto de Silvio na TV, Maísa, Ratinho, Carlos Alberto de Nóbrega, todos lamentaram a morte do patrão. E vai na audiência, nomes globais também lamentaram a partida do apresentador, entre os que se pronunciaram, Luciano Huck, Faustão, Marcos Mion, Ana Maria Braga, entre outros. Na política, Silvio teve sua morte lamentada por nomes da esquerda e da direita. O presidente Lula o chamou de a maior personalidade da história da televisão brasileira. Jair Bolsonaro, por sua vez, classificou Silvio como um exemplo de alegria e empreendedorismo para todos nós. Várias homenagens, né, uma enxurrada de homenagem nas redes sociais. E claro, nós pedimos a participação dos nossos ouvintes aqui também, Antonelli, e eles estão mandando participações. Quem mandou para a gente aqui é a Elayne Câmara, falou o seguinte, ó, perguntaram sobre Silvio Santos, na minha família ele acompanhou as quatro gerações. Minha avó assistiu, minha mãe assistiu, eu assisti, a minha filha adorava, sempre eterno. Beijos e sucesso nesse novo formato. Obrigada, Elayne, desejando aí para a gente, contando a experiência dela com a família, é isso mesmo, né? Passa por todas as gerações e tenho certeza, Elayne, vai continuar ainda impactando as futuras gerações, porque um homem como Silvio Santos ainda vai fazer muito sucesso. Sinônimo de domingo, né? Exato. Era macarronada, frango, maionese e Silvio Santos na televisão. Era isso, o Brasil inteiro. Gente, a morte de Silvio repercutiu ainda no noticiário internacional. Veículos de países como Estados Unidos, Argentina e Portugal, reservaram espaços na sua programação para reverenciar e se despedir do apresentador. O canal americano ABC lembrou o sorriso radiante de Silvio, seus famosos bordões como quem quer dinheiro e afirmou que sua morte vai afetar o fim de semana de milhares de lares brasileiros. Já o jornal argentino Clarim dedicou uma página a Silvio, classificando-o como uma das maiores figuras da TV brasileira. A agência de notícia britânica Reuters foi além, classificando Silvio como um magnata da mídia brasileira. O português Diário de Notícias homenageou o homem do baú ao chamá-lo de ícone da TV brasileira. Sabe quem prestou homenagens e, claro, se emocionou muito com a partida de Silvio no último sábado? Nosso querido Eduardo Schectel, Dudu. Cadê? Tem um áudio dele aí? Bom dia, pessoal do Central 98. Bora ir para mais uma semana. Uma semana de recordação, de homenagem ao maior comunicador do planeta, Silvio Santos. E como eu fui representante da TV Alterosa no Teleton durante três anos, esse aqui é o Tomzinho. A gente chegava no hotel, estava lá esperando a gente e eu tive duas passagens com o Silvio Santos. A primeira foi sensacional porque durante muitos anos da minha vida, já trabalhando em TV, parece um dia eu vou parar na porta do SBT e vou entregar um material meu para o Silvio. Falar assim, ô Silvio, eu sou da TV Alterosa, aqui meu trabalho, já trabalhei em outras emissoras e aí e tal. Mas, Deus é gigante. E aí, no Teleton, no primeiro Teleton que eu participei, eu e Carlos Ribas, diretor e criador do SBT, de Ação Cipó, da TV Alterosa, o programa já está no ar há 20 anos já, mérito dele e do Toledo, eu simplesmente, a gente resolveu sair dos estúdios, assim. E aí, deu mais ou menos uns cinco minutos depois, eu não sei, não vou conseguir especificar o tempo, mas aí começaram uma movimentação e tal e o Carlos Ribas falou comigo, ó, quem está chegando é o Silvio. Obviamente, eu não acreditei, mas ele chegou. Eu tenho até uma foto desse momento, assim, extraordinário, que sou eu olhando, assim, admirado e o Silvio chegando. E ele chegou, parou o carro, subiu a escadinha, que era do lado do camarim dele, olhou para mim e para o Carlos Ribas ir para um segurança, trabalhando e falou assim, e aí, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem? Então tá, entrou para o camarim e eu com aquela sim, falei assim, meu DVD aqui, na minha mochila, entreguei para ele. Maravilhado, obviamente, né? Você imagina você bater o olho em Silvio Santos, a pessoa que é grande nome, que inspirou a gente, principalmente nós que trabalhamos com comunicação. E a outra vez foi quando a TV Alterosa renovou o contrato de mais três anos com o SBT e eu falei que ele é o Silvio, beleza? TV Alterosa, mais três anos de renovação e estamos felizes. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, também, nós também estamos. É isso aí, se vão eterno, viva a cenoura Bravanel e viva o Silvio Santos. Sempre. Tchau, gente, com Deus aí. Boa semana para nós. Valeu, Dudu. Dudu, trazendo toda a sua emoção, relembrando causos com o cenoura Bravanel, o Silvio Santos, né, Carol? Ah, e claro que a gente vai ter mais homenagens no grafite, como você disse, Antonelli, Dudu Shechtel, né? Um apaixonado pela história, pelo legado, já contou essa experiência e muito mais ao longo da nossa programação aqui, a gente falando, né, sobre esse legado que deixa Silvio Santos. E, claro, no grafite você pode ter certeza, eu garanto para você que você vai ter uma cobertura especial, muita história bacana aí para relembrar e para viver essa memória. Sabe uma coisa inesquecível do Silvio Santos? Brincava com o Chaves, assim, pela grade da programação do SPT. Colocava tal hora, descia, voltava, nunca saía, né? Tanto que recebeu homenagens também, homenagens póstumas, de Carlos Villagran, que interpretou o Kiko, e Florinda Messa, viúva do grande Roberto Bolanhos, né, que deu vida ao Chaves e ao Chapolin, eternizados no SBT. É isso.